. . . . O cheiro de barriga. Tá de barriga. Tá de barriga. Tá de barriga. Tá de barriga. Né? Eu tenho que jogar mesmo. Meu Deus, velho. Eu tenho. Fala! Fala de seu... Caramba, mano! Que isso? Toda a p*** Que isso é essa? Que c*** Que c*** Que coa! Que coa! O que é isso? ai... ai... Ai., ai, ai stop orçange aqui! Ryo, 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 ryo! Ai, ais minha casa. Eu não vou embora이고 opiê. Mas eu não posso? Sim, aqui ela pode! Ai, ai, me deslaste. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai.